A dupla sertaneja Vitor e Léo a brilhantou a noite em Jatai. Mais de 10 mil pessoas prestigiaram o Baile do Calvói. O evento marca a abertura da 40ª Exposição Agropecuária de Jatai. Eu acho que Jatai merece um show desse porte. E o sindicato rural preocupado não só com o agronegócio, mas também com o deterimento, trazendo um show de alto nível. Em um local estratégico, olha só quem nossa equipe encontrou por lá. Aguardando o início do show estavam elas. Ana Caroline, Flávia Andréas, Marina Bedran e Josiane Souza. Fãs da dupla que vieram de várias partes do país, especialmente para o show em Jatai. Se construiu um laço muito forte de amizade entre a gente. E sempre a cada novo show é a oportunidade de a gente estar sempre juntas. Hoje está saindo um show bem especial, porque na terrinha da nossa amiga, muito tempo que eles não vinham fazer show aqui, desde o início da carreira. Então, assim, tem um gostinho bem diferente. E assim, a gente está realmente dividindo essa alegria junto com a nossa amiga, que é a Carol. Cinco anos viajando. Todo show eu não é aqui em casa. Tem que viajar, tem que pegar estrada, pegar ônibus, avião. Agora receber eles, como tu diz, no quintal de casa, ter oportunidade de levar meus pais, minha família. É muito gostoso. Quando a gente vem para o show, a gente sai muito melhor do que quando a gente chega. Eu defendo o Vitor e o Léo como uma dupla muito eclética. Ele atinge não só o sertanejo de raiz, mas fãs de vários estilos musicais. E agrega pessoas com uma energia que transcende a música no palco. Eles são, assim, atenciosos com o público, com os fãs. Então, quase que cada dia a gente se sinta num show único, assim. Então, não dá para comparar o show anterior com esse. É um show à parte, assim. Para quem foi conferir a atração, a expectativa para o início do show já era grande. O show vai ser excelente, né? De acordo com o que a gente pôde ver na televisão, todo mundo elogiando. E estamos muito felizes de estar aqui participando desse evento. Todo mundo conhece a qualidade do Vitor e o Léo. E a gente está aqui só curtindo, só esperando. É um show excelente. E quem não vê, está perdendo. Um grande show. Além dos vários prêmios e homenagens que recebeu ao longo de toda a carreira, a dupla também é destaque, integrando a trilha de novelas de sucesso nacional. E quando a dupla Vitor e Léo subiu ao palco, o público foi ao delírio. Eles interpretaram sucessos consagrados e músicas inéditas, que fizeram a galera dançar. Quem conversou com eles foi a repórter Lidiane Chaves. E aqui ao meu lado a dupla Vitor e Léo, que é consagrada em todo o país e que volta a Jatay desde 2007. Eles não vinham à cidade e agora voltam com esse grande espetáculo. Como é que é cantar para o pessoal aqui de Jatay? É uma emoção enorme. Eu acho que a gente nunca esqueceu do show de Jatay no início de 2007, pela energia diferenciada que tem. E aí voltar aqui já é se comprometer com um show de responsabilidade. De trazer um show à altura do pessoal daqui, da energia que tem a cidade, que tem o povo. Estamos muito felizes. E a gente já não vê a hora de voltar de novo, de aparecer por aqui novamente. Jatay está de parabéns pela educação, pela receptividade. Muito bom. Obrigada. Como é você ver a resposta do público diante da composição de vocês? Porque não são músicas somente interpretadas, mas também compostas pela dupla. Pois é, a maioria das músicas são compostas pelo meu irmão. Mas a gente grava, vendo que as pessoas estão absorvendo positivamente. As pessoas se emocionam, cantam juntas. Eu acho que isso é a realização. É o motivo principal pelo qual a gente faz o trabalho. A gente se dedica a cada dia que passa mais e mais. Querendo fazer música com mais qualidade. Querendo subir ao palco e fazer bem para as pessoas. Arrancar sorrisos. Quando a gente chega aqui em Jatay e vê que todo mundo está absorvendo bem. Está entendendo o que a gente está fazendo. De uma forma tranquila, harmônica. A gente fica muito feliz. É uma realização para a gente. O evento foi um verdadeiro sucesso. E promete deixar saudades. Amém. O evento foi um verdadeiro sucesso. A CIDADE NO BRASIL